rapaziada cá estamos nós para a tão aguardada entrevista com a Andreia que foi noticiada na live de ontem é um prazer recebermos aqui a Andreia que teve o seu nome espalhado aí nas redes sociais devido ao grave acontecimento que poderia ter resultado com umas consequências bem piores do que aquelas que de facto foram no fim de semana passado lá na Rabuleira no domingo a quando do jogo Sporting contra os Rabolhos recebemos aqui a Andreia bem-vindo a Andreia é um prazer ter-te aqui gostaríamos que te apresentasses aqui ao pessoal da Rapaziada 1906 e a todos os Sportingistas que nos seguem mais uma vez agradecemos a tua presença Olá, boa noite com a questão Rapaziada 1906 Miguel, obrigado por me teres convidado a fazer esta entrevistazinha agora portanto o meu nome é Andreia borracho como vocês veem é diminutivo sempre fui Sportingista aliás os meus pais são Sportingistas a minha avó era Sportingista o meu avô já não tive o prazer de o conhecer os meus gatos também são Sportingistas quero já agradecer o facto de me convidares para dar a conhecer o relato e com muito gosto que vou responder a tudo já que falamos em gatos aproveito aqui para para te fazer uma pergunta a ver se tu sabes e a todos os Sportingistas que nos seguem aproveitando daquelas pressões que eu uso que eles bebem vinho de pacote comem areia comem Santos de Esferovito com Meita que são realidade na verdade sabes porque é que os Lampiões não têm gatos em casa? não sabes? que é para não lhes cagarem na comida percebeste? este deles não vão entender que é é o que a gente diz aqui eles comem areia percebeste? eu tenho que lhe explicar porque eu sei que alguns vão estar aí a ver passando desta primeira piada Sportingista uma piada inteligente o que é que tu fez ser Sportingista? porque é que tu és Sportingista? a minha mãe é a mesma razão de eu ser Sportingista ela é aquela pessoa que descasca as modalidades todas e vê tudo e sabe o presidente do ano dos Afonsinhos não sei ela sabe muito mais que eu mas sem dúvida alguma a minha irmã também é Sportingista portanto eu tenho tinha tudo para ter o bom gosto que tenho por isso isso nem se podia contar ok ok então e fala-nos mais um pouquinho de ti sobre ti és sócia do Sporting vais ao estádio frequentemente qual foi a primeira vez que viste o Sporting ao vivo? diz-nos aí um bocadinho fala-nos um bocadinho sobre a tua experiência não não sou sócia até ao momento mas mas aí tratar disso em breve não me lembro de quando é que vi o Sporting pela primeira vez mas lembro-me quando é que fui ao estádio a primeira vez e ganhámos ao Porto 3-0 em casa e eu tenho um grupinho de malta Sportingista que eu até que agora fui ver na apresentação e ganhámos também 3-0 e eu até estava a brincar com eles e falo assim vocês podem apostar sempre que eu venho ao estádio a gente ganha 3-0 por isso está tudo tranquilo fico contente por saber de que para além da tua família também parece pelos vistos todos os teus amigos são Sportingistas espero que seja espero que assim seja e por falar neles foram eles que me apresentaram a tua página pela primeira vez e eles são completamente fãs sem dúvida alguma então só podem ser boas pessoas se são pessoal que segue a rapaziada só podem ser boas pessoas e com certeza são 100% Sporting não tenho nenhuma dúvida disso porque quem segue aqui a rapaziada mais doentes do que nós não há podem vir igual mas não há diz-me uma coisa qual foi a razão para teres ido naquele dia ao estádio ver o jogo e para aquele setor e se alguém te disse alguma coisa de que não podias ir identificada para aquele setor conta-nos lá um pouco dessa história a razão de eu ter ido ver aquele jogo ora portanto eu também faço exames médico-desportivos como até já tinha falado anteriormente e o meu patrão tinha convites e ofereceu-me um convite para ir ver o jogo e como era ali numa área que não era supostamente problemática nem era direcionada nem me opeta um pouco das claques senti-me completamente tranquila em ir identificada até porque eu estava nas filas com as pessoas eu fui das primeiras pessoas a entrar no estádio nunca ninguém me disse nada nunca me disseram para tirar-o cá à escola nunca não eu entrei tranquila sentei-me tranquilinha a ver o meu jogo sem estresse ninguém me disse nada em bocada ok então chegaste lá e o que é que aconteceu concretamente conta-nos o que é que se passou concretamente então quando eu cheguei quando eu cheguei ao meu lugar tirei logo o meu cascol e meti-o num corrimão que eles tinham ali mesmo à frente com o suporting virado para o real lado até então a malta começou a chegar e tal algumas boquitas entre uma sã em Sama 200 veio a águia a mascote veio-se meter comigo em tom de fair play para tirarmos foto tirei foto com ela pá claro que a ser veiada por mentas nem estou nem aí entretanto o rapaz da câmera estava ao pé de mim estava a gravar as moças penso que era do handball que estava ao meu lado esquerdo e acontece que ele grava-me e eu sou uma pessoa que está sempre bem disposta e tenho sempre assim esta vibe ele gravou-me eu acho que os gajos que estavam era com a inveja uma estrela ali no meio daquele lixo todo para mim cheira-me que era a inveja deles ele gravou-me e eu estava a me rir para a câmera como se veia a fazer assim a puxar o cabelo para trás a mostrar o símbolo a mostrar o cascol obviamente coisas completamente naturais até porque o que estava à minha volta chapéu eu estava interessada em ver o jogo e claro apareceu na televisão que estava aparecendo na televisão eu não sabia se aparecia ou não mas estava ali toda tranquila estava ali a ter um bocadinho de destaque aqueles meus cinco minutinhos de fama olha portanto durante o jogo todo cabra vaca bicho e de aspas e de aspas e de aspas como eu te disse entrou-me a 100 em cima de 200 eu já joguei à bola há muitos anos eu sabia o que era que era estar lá dentro sabia o que era ouvir aquilo e cagar e a tal nem nunca tão pouco me virei para trás a insultar a dizer não eu não sou desse género da pessoa e até ignoro e se calhar foi isso que fez um bocadito aquela espécie ok foste hostilizada já se esperava e foste hostilizada durante o jogo todo quando o Sporting marcou comemoraste qual foi a reação deles à tua comemoração quando eles marcaram como é que foi se foste hostilizada contando-lhes também um pouco disso que é para a gente perceber aí como é que foi a situação azar o meu ou não ele estava lá perto quando acabou o jogo e claro obviamente o meu clube perdeu eu não ia estar ali não eu sou extremamente expressiva e eu estava triste e como se vê eu estava triste o Sporting que tinha acabado de mamar o segundo obviamente entretanto apá acaba-se o jogo estão aí é que choveram em chevalhos ah e por falar em isqueiros que me mandaram e pipocas e lixo e também foram fracos de pontaria numa sordourada sem estresse entretanto acaba-se o jogo eu visto o meu casaco ainda estava com o gorro ainda tinha o meu casco-col posto começo a subir as escadas e vem-me aquele friozinho aqui no coração eu assisto vai dar merda ok sentiste algum temor alguém entreveio como é que foi? olha então começo a subir eu as escadas estou mais de meio já estou mesmo quase lá no final e vem uma sujeita que mete-me assim um piret assim à frente da cara anda faz agora piret filha da mais nomes e etc etc e anda goza agora goza agora cabrona e eu virei para ela e continuei a subir e quando eu cheguei ao nível dela agora eu tenho 1,80m ela podia me dar para ir para o ombro não sei no ombro e eu virei para ela e disse man eu nem sequer falei meu caguei ao poupa foi uma merdice dessas que eu disse mas continuei na minha continuei a subir lá na mesma ertazinha vem uma deficiente que não tenho outro nome para explicar é pá vi com dois passos rápidos e eu olho assim desguelha ela agarra-me o golo assim como pronto para me roubar é pá eu muito rápida ok mas foste expulsa do estádio antes do jogo acabar como é que foi isso? não efetivamente eu não fui expulsa do estádio antes do jogo acabar o jogo já tinha sido já já se tinha dado o término e eu já estava aí portanto depois que o rapaz me empurrou empurrou não ajudou-me a ir para fora pá eu vim tranquila e vim no meio deles todos na mesma eu também já tinha o casaco já tinha a blusão já não tinha nada a identificar-me assim que se visse claramente mas não vinha na mesma se eu tivesse que levar na tromba olha ia levar desde que não me arrumassem à primeira tinha que levar comigo e obviamente te afanaram tu cá à escola acredito consigo com a mão esquerda agarrar no gorro e com a mão direita agarrar-lhe os cabelos que foi a primeira coisa que me veio à mão e ela tinha os cabelos longos nisto junta-se ali toda a gente à volta empurrões gritos coisas quando eu estou a ver e como estava de frente para o relevado ao empurrarem-me para trás e a apertarem-me as mãos para eu largar tanto o gorro como os cabelos dela empurro-me para as escadas eu caio literalmente desamparada nas escadas tenho uma nódula negra no rabiosco mas pronto e há um rapaz me levante que diz mesmo caga no gorro que a tua vida é muito mais importante caga nisso caga nisso larga isso e vai-te embora foi aí que eu larguei larguei tanto o gorro como os cabelos dela e venho embora para fora quando eu chego cá fora se eu não acredito me roubaram cá a escola é que eu nem me apercebi foi tudo tão rápido que eu nem vi e alguém da segurança alguém da polícia te prestou algum atendimento? como é que foi? quanto às seguranças eu penso que ninguém se deve ter apercebido porque aquilo foi tudo tão rápido mas também é uma coisa eu quando saí eu também não vi lá nenhuma segurança portanto se me tivesse acontecido alguma coisa tinha-me acontecido mais grave porque não aconteceu mas não não estava lá ninguém entretanto estavam as polícias cá fora também não fui abordada por eles também não porque aquilo foi super rápido aquilo foi aquilo não deve ter demorado um minuto não sei não faço ideia contudo pá vim tranquila para a rua fiz logo um vídeo a mostrar o meu descontentamento e que aquilo que pá independentemente de servir eu não jogo é pá aquilo não se faz entretanto uma amiga minha disse-me que tinha visto uma foto que circulava que era um cascol no lixo penso que deve ser o meu não sei quanto ao gorro ainda o quero de volta obviamente e alguém do Sporting ou alguém do Panelas prestou algum atendimento? Miguel como eu disse nem do Sporting nem do Bific alguém prestou algum tipo de ajuda porque aquilo foi super rápido quem estava ali envolvido quem estava ali naquele meio viu presenciou mas quem estava fora dali não percebeu nada não viu agora especula e dizem que eu que disse que tanta bomba em Gaza e desperdiçada acho que é isso que dizem e não era nenhuma ali nem sequer até um pouco lembrei disso quanto mais dizer ali no meio deles todos é pá eu no mínimo tenho três dentes testa valha-me Deus eu sou loura mas isto é pintado por favor como é que tu te sentes agora que já passou quase uma semana do dia desses de acontecimentos agora que passaram os dias já estou mais conhecida que ao Papa ao menos olha que seja que seja famosa a ser do Sporting de uma certa forma estou-me a sentir super acarinhada por toda a gente e até mesmo benfiquistas esportistas de outros clubes que me têm dado umas palavras de apreço não se faz independentemente de eu sou de outro clube e estar lá com o meu cascólo e identificada pronto mas ninguém me tira aquela experiência ninguém me tira é tudo me ter gira agora esta fama toda estes meus 5 minutos de fama que já está a durar há 3 ou 4 dias já nem sei que já nem durmo bem há não sei quanto tempo é tudo muito giro mas ninguém me tira a experiência e ninguém me tira o sentimento que se ok então mas no fundo achas que se o resultado tivesse sido outro as consequências poderiam ter sido bem diferentes para pior têm perdido o jogo mas estavam ali é o sentimento com que eu fico dali mas que noção é esta das pessoas é que nem faz sentido absolutamente nenhum é que ainda por cima venceram é só é ridículo a opinião que eu tenho é que é mesmo ridículo aquilo que fizeram independentemente queres deixar algum aviso para outras pessoas que no futuro eventualmente possam ir ao estádio assim lá à rabelheira na mesma condição que tu foste ter que dar um aviso a alguém nem é um aviso meu é só para tirarem as palas é simples eu não fui lá insultar ninguém eu não fui lá provocar ninguém nem foi um tom de provocação simplesmente minha equipa marcou golo grisei golo estava feliz e estive feliz de resto não tenho nada não tenho mesmo nada a dizer não deixo de ir ao estádio só porque uma campada da Telematos não consegue não consegue entrar no cantinho deles foi o que eu tive no meu sossegada e não consegui não respeitar a outra pessoa e o facto de ter estado feliz naquele pequeno momento deve-os ter incomodado sei lá não sei e agora só para terminar queres deixar alguma mensagem para o pessoal da rapaziada 1916 e para os esportinguistas em geral que nos seguem aqui que é sempre um prazer malta da rapaziada muito obrigada por me receberem nesta entrevista este simulado seguir comigo até ao leito da morte um bem-haja a todos ah e outra coisa este casco foi mudado pelo Sr. José que é do núcleo esportinguista de Castelo Branco isto ao contrário eu venho sempre por casco ao contrário isto é incrível não interessa mas pronto vou já guardá-lo antes que me roubem então olha André só para terminar quero-te agradecer imenso esta entrevista foi a primeira entrevista a saber que foi a primeira entrevista para os canais nas várias plataformas em que a rapaziada tem hospedado as páginas e queremos-te agradecer imenso e obrigado e já sabes qualquer coisa podes contar com a rapaziada um beijinho a todos espero que fiquem bem e se eu também tiver novidades acerca de seja lá do que for eu também passo a dizer ao Miguel e ele também vos informa obrigado Miguel mais uma vez por me receber e por quereres ouvir a minha história está bem? Obrigada Terminamos assim a primeira entrevista do canal Rapaziada 1906 disponível em todas as redes sociais agradecemos imenso a Andréia pela coragem e resistência e deixamos aqui o convite para nos seguir em todas as plataformas somos um canal exclusivamente para suportinguistas aqui é vedada a entrada a rabolhos relembro que não leio comentários temos uma equipa treinada para eliminar qualquer presença de rapavaletas que venham à nossa página e pá sigam as lives que é a única coisa que eu continuarei a fazer para aumentar e fazer crescer cada vez mais esta ideia chamada Rapaziada 1906 Viva o Sporting Clube Portugal Obrigado a todos vai pra casa na cabeça a cabeça